Música Oi pessoal, bem vindos a mais um Vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina E hoje nós vamos começar uma série Muito especial pra vocês Pois é, vamos embarcar No mundo das trevas E nosso guia pra esse lugar sinistro É o Boi Tudo bom, gente? O Boi tá aqui pra ser Nossa enciclopédia do mundo das trevas Exatamente E além dele ter muito conhecimento Com relação ao mundo das trevas Que ele vai ajudar a gente nessa série toda Ele também é autor do livro O Devorador de Estrelas Muito bom Estamos gostando muito Além de autor, ele também administra a comunidade Dungeon Geek no Facebook Que faz os eventos Todo mês de RPG aqui em São Paulo Perto do qual metrô? Metrô Campo Belo Perto do metrô Campo Belo, na loja Omniverse Todo mês Às vezes a gente vai lá também Mestrar nas mesas lá Se você quer um lugar pra jogar RPG De graça De graça De graça Vai lá Cadastra Cadastra a sua participação Numa mesa Tem que se cadastrar Não esquece Links aí na descrição Pra você entrar no grupo do Facebook E cadastrar E cadastrar Os seus jogos Isso aí Então agora Vamos para o que interessa Vamos fazer uma breve introdução Ao Mundo das Trevas Muito bem Lina Então hoje Vamos começar a falar de Mundo das Trevas E vamos falar De como ele surgiu No começo dos anos 90 Surgiu o Vampira Máscara O primeiro RPG Da linha do Mundo das Trevas Que revolucionou A forma com que o RPG Era jogado E ele trouxe Algumas novidades Algum foco diferente no jogo Que dá uma dinâmica diferente Explica pra gente Como é que é O Mundo das Trevas Através do Vampira Máscara Que foi o primeiro vídeo Que saiu Ele enfoca Numa Núance meio No narrativo Então você tem A contação de histórias Em primeiro lugar Exatamente Um sistema elaborado Tanto que o primeiro sistema Ele Era muito ruim Era muito simples demais Era mais feito Pra você Pra guiar uma contação de histórias Do que um sistema Robusto Com muito crunch Que o pessoal chama E tudo mais Exatamente Então É um mecanismo Pra você contar histórias Porque o que vinha antes Era um mecanismo Mais de jogo E a história Acontecia É É um wargame É Dependia muito do mestre Desenvolver a história Exatamente Exatamente Exato E aí no Vampira A gente já tinha Já esse estímulo Pra se desenvolver A narrativa Você resumiu direitinho Antes você tinha RPGs Que o mestre Ele tinha que impor Em cima das regras Uma história E pelo menos Ao meu ver E o Vampira Ele trouxe uma história Que tinha um sistema De guia Exato Mais ou menos isso E nossa E no Brasil Fez um sucesso absurdo E acho que isso Conectou muito Com o público brasileiro E eu queria saber De você Quando que você começou A jogar Esse jogo Estava eu No encontro internacional Acredito que foi em 93 Que eu acho que é o primeiro Primeiro lá Na Marquise de Ibirapuera Marquisezão Cara Isso foi um evento clássico Como é que me acutasse Quem foi nos encontros Internacionais de RPG A gente conhecemos Muitos amigos Nesses encontros Sim Era um momento Em que você podia encontrar Pessoas que Eram iguais a você E que As outras pessoas Não iam chamar de loucos Nossa Eu me sentia sozinho Cara Quem nasceu no interior Cidade pequena Eu acho que A cidade que eu nasci Não é tão pequena assim Mas normalmente Você tinha um grupo De dois, três RPGistas Por cidade Você tinha muito mais Que isso não Então o encontro internacional Era chegar na meca Do RPG Não, porque eu falo Que RPG é assim Você chega Em um grupo de pessoas Sem fazer nada Imaginando Então pra que estar de fora Você olha aquilo E você fala Não, o que é esses caras E tem umas atrocidades Que vai Da conversa Eu vou cortar a cabeça dele Meu, é terrível E você fica Oito Dez horas fazendo isso Então naquele momento Nessa época eu ficava mesmo Umas dez horas jogando Nossa senhora Hoje em dia Hoje em dia Quatro horinhas Já tô cansado Hoje em dia Eu vi a vida adulta Estragou a rede Estragou Mas aí Enquanto internacional Você teve o primeiro contato Alguém mostrou o seu jogo Eu estava nessa convenção Então Nesse internacional Aí eu vi Um rapaz Vestido de vampiro Um livro verde Na mesa E um monte de dados De dez lados E o cara Narrando Explicando Com uma baita vontade E com uma baita empolgação Eu falei assim O que é isso? O que está acontecendo? Que diabos é esse jogo Que diabos é esse jogo? Eu parei um pouco Do lado do cara Fiquei olhando Até uma hora Que ele virou pra mim E começou a explicar Contar Que era um jogo diferente Que você jogava de vampiro Você interpretava vampiro Interpretar um monstro Isso é uma coisa Que muda o foco Era diferente o foco Exatamente Você interpreta um monstro Um predador Tudo mais E me interessei E nunca mais saí A primeira vez Que eu vi vampiro A máscara Eu achei que você tinha Que matar os vampiros Quando eu bati o olho Eu também Eu também Achei que você era herói Que você tinha que matar os vampiros E você jogar com um anti-herói O jogo é de um grupo pessoal Então você tem que estar lá dentro Viver a vida de um monstro Tudo mais É isso É revolucionário Você ser um vilão E o vampiro também Foi responsável Por introduzir muitas mulheres Neste mundo do RPG As meninas De repente entraram Se interessaram no assunto Porque vampiro realmente é um Aliás A primeira pessoa Que me explicou Como é que joga Foi uma menina Infelizmente Eu não lembro o nome dela E esse jogo Foi desenvolvido por Mark Reinhagen Que é um designer de jogos Que já tinha um certo destaque Por ter escrito Ars Mágica Que era um RPG Que se destacou ali Nos anos 80 E ele aproveitou muito Do que ele tinha criado No Ars Mágica Para o mundo das trevas Depois Foi um ensaio Para o que viria E é um jogo muito diferente E é um jogo muito diferente Bem diferente Que traz bastante Para o mundo das trevas No geral Uma característica muito específica Exatamente Eu acho que Isso é a minha opinião Eu acho que o Wars Mágica O Mark ter criado Esse jogo Ele começou Foi como se fosse um ensaio Para pensar em um cenário Mais populado Por outros tipos de criatura Ele só adicionou Mais tempero Mais caldo Nesse guisado E com certeza Ele já fez aquela pesquisa Inicial extensiva Sobre ordens de magos Sim E já deu uma base Para ele grande Para depois Em 91 Enfim Ele sair com Vampira Máscara Que revolucionou O RPG Que trouxe Influências De Anne Rice Trouxe influências De tudo quanto Era banda punk Cenário gótico Da época Essa estética Punk Trouxe tudo isso E jogou Colocou num jogo Encaixou num livro Ali Num RPG Fez funcionar Fez muito sucesso Então a gente teve A primeira edição Que foi lançada em 91 Lá fora do Brasil Exatamente Mais tarde Aí a gente teve A segunda edição Que foi meio que Uma versão 1.5 Uma melhoria Pequena Eles melhoraram Um pouco O que estava Muito fora Deram uma Mas assim Essencialmente É o mesmo livro O cenário Não evoluiu Não mexeu no cenário Assim Um pouquinho No sistema Para dar uma equilibrada Porque estava Totalmente Estava meio maluca a regra Mas para o brasileiro A edição mais importante Porque foi a edição Que foi traduzida Para o dever Lançada aqui em 94 Exato Em um internacional Que eles trouxeram O Martin Hagen O Martin Hagen veio para o Brasil Em 94 E foi o primeiro livro Que eu ganhei Do Mundo das Trevas No Natal daquele ano No final do ano Na virada para 95 Minha tia Beijo tia Me deu de Natal Beijo tia Beijo tia Ela me deu Ele vinha num bagulhozinho De plástico Assim Numa capinha de plástico Os dadinhos Os dadinhos Dentro daquele livro verde Que eu achei Que era um livro Sobre fotografia Arquitetura E aquele dado verde Que é difícil de enxergar Ah tinha umas cruzinhas Eu tenho todos os dados Eu tenho também A gente tem um monte Na Ilha A gente comprou um monte E um muço De dado verde Esses dados são bonitos E o livro cara Me hipnotizou Pela arte Pelo conceito E por estar em português Que também ajuda É porque até então Por exemplo O primeiro livro que eu vi Foi o primeiro edição Só que era em inglês Então assim Você só tinha acesso A esses livros Em inglês Até Nunca vou esquecer Da arte original Do malcaviano De ponta cabeça Com a camiseta Escrito Me amarro numa metranca É Cara Você lembra disso? E o legal do Mundo das Trevas É que eles trazem Sempre essa estética Diferente Então Por exemplo Depois eles lançaram Os livros de Klan Então o livro de Klan Malcaviano Ele é tudo feito Como se você estivesse Falando no espelho quebrado É muito legal Que é o símbolo do Klan Exatamente Mas a gente vai falar Sobre os Klan Sim Depois Sim Esperem porque isso é uma série Exatamente Vários vídeos De acordo com o Tchelo Nós vamos gravar Mais de 80 vídeos Sobre isso 84 Não, mas eu acho Que não sei o mesmo Exatamente 84 84 vídeos Eu acho que vai ser 84 Não sei se 84 Mas vão ser muitos vídeos Não, não No mínimo 84 Pode ser Vamos lá É porque é o Mundo das Trevas Vai além dos Vampiros Exato Vai muito além dos Vampiros Exatamente E veio pro Brasil também A TV traduziu Foi rápido Deu um suporte Bom A terceira edição Ela é bacana Porque é uma tentativa De realmente Consertar o sistema É É um sistema super narrativo Então Ele é focado na história Mas a terceira edição Ele cria uma série De possibilidades De você Sei lá Bater É Ficou mais gamificada Ficou bem mais gamificada Ficou mais sistema A terceira edição foi a que eu conheci Foi 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 que você jogou Foi que eu não joguei Sim Eu comecei a jogar na terceira edição Você jogou a versão 3.chelo 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 Várias regras minhas Eu só usava auspícios Pra tudo era auspício Adorava auspício Eu só vou bater alguém com auspícios É Mas dá, né? Enfim Os níveis mais altos Sua alma te estrangula Enfim O sistema ficou mais robusto Tinha uns suplementos Eu lembro que você tinha suplementos de tudo Tudo A Hot Jova lançou suplementos Uma infinidade de suplementos E Olha, vou falar um negócio Não sei se você concorda comigo Mas a The View acompanhou bem nessa época Sim Saiu muita coisa em português, né? Mas, olha Era um domínio nessa época No Brasil Eu acho que Vampira Máscara virou líder de audiência ali Das mesas que eu via 90% tava jogando Vampiro Isso nos anos 90, né? Tem um negócio Na mesma época Veio um concorrente de peso Porque foi o Dungeons & Dragons Que a Abril Jovem trouxe Abril Uma distribuição muito maior Você tinha RPG vendido em banca de jornal Eu lembro que eu comprei meu livro do Monstro A D&D, segunda edição Numa banca de jornal E mesmo assim O Vampiro Bateu o D&D nessa época Até porque a Abril Tirou o pé do acelerador Com o D&D Depois de um tempo Viu que investiu demais Então vai ter o A D&D É A D&D segunda edição Tirou o pé do acelerador Viu que negócio Não era essa mina de ouro toda E a galera tava jogando Vampiro E dominou Mas posso falar O Mundo das Trevas Ele captura O espírito da época do Zanotto Sim Total Nossa, muito Para a galera que nasceu depois Ok, boomer Ok, boomer É Você Você não tinha Você realmente podia Entrar num beco E, sei lá Sumir Você não tinha celular É Você não tinha internet direito Fora que os filmes Que estavam sendo na época Tavam com essa estética, né, cara Não, era tudo dark Dark, gótico Ó, Matrix 99 Antes disso teve O filme do Blade lá Teve o filme do Mundo das Sombras Sim Teve o filme O Entrevista com o Vampiro Em 94, acho que saiu O Corvo Saiu um monte de filme Highlander Não sei o que você era de Highlander É anos 80 Mas já pegou Já pegava E a parada meio punk Tinha Tinha um outro Que era meio galhofa Mas eu adorava Jovens Bruxas Ah, é legal Cara, é um suco de anos 90 Esse É um suco de anos 90 Então O mundo das Sombras Ele capturou Essa sensação Noventista E a galera abraçou Porque assim Olha que eu não vou falar mal Porque eu adoro também Mas você imaginar Um mundo de fantasia É diferente De você jogar No seu mundo Exato Você vai Pra um templo Você vai Pra uma igreja E tudo mais Você tem as referências Eu acho que isso É o mais Assustador Até porque Em Vampiro Acho que é uma coisa Que a gente ainda não comentou Você cria Tem o príncipe Da cidade Tem toda uma política Tem toda uma política Envolvida Então realmente Os lugares Tem um ponto de encontro Na Catedral da Sé Tem alguma coisa No porão No teatro municipal Então as pessoas Tem um mundo paralelo Você passa por esses lugares Então eu acho que isso Foi um ponto muito Um dos trunfos Um dos trunfos é esse É você Te apresentar um mundo Que é igual ao seu Mas nas sombras Daquele mundo Tem uma sociedade secreta De criaturas da noite Então você pode imaginar isso Você pode olhar Pra São Paulo de madrugada E imaginar que naqueles Cantos escuros Tem um vampiro Procurando por uma vítima Alguma coisa assim Então você pega muito Você entra muito no clima Muito fácil Tem umas baladas Aqui em São Paulo Nessa época Não sei Madame Satã Madame Satã Glorioso Madame Satã Que tinha todo esse espírito Lá no interior Não tinha essa balada Usava pó de arroz Na cara Assim Couture Lá em São José Tinha uma baladinha Chama Barcelona E era isso E era só isso Muito bom E aí Outra coisa Que é outro trunfo Que eu acho que vale a pena A gente mencionar Antes de terminar Esse primeiro episódio Live action Role playing Nossa LARP Jogos de live O Vampira Máscara Já existiam antes Mas o Vampira Máscara Trouxe a modalidade de RPG Para o público em geral Virou uma coisa muito comum O que que é o LARP Explica pra gente O LARP é quando você Em vez de jogar Em uma mesa Você Eu digo que O jogo É repetir de mesa Você imagina O seu personagem Fazendo No LARP Você faz Você se veste Você se veste Como um personagem E você Fala com ele Você Você é ele Naquele momento Você faz o passo Ele efetivamente Você cria Sua roupa Você vai para um lugar Que está ambientado Tanto que A gente fez esse cenário Aqui Para vocês Diferente Justamente para trazer Claro É um cenário É um o resto Humilde Mas era justamente Para trazer para vocês Essa coisa do vampiro Que é você Meio que dar uma personificada Entendeu? A pessoa se sentir Ambientada realmente Exatamente Um espaço físico E trouxe também Para essa parte Novos jogadores Pessoas que gostam De atuação Atores Gente que gosta de moda Gosta de fazer roupa De vampiro Exatamente Entrou gente que gosta De maquiagem Que quer fazer a maquiagem De vampiro Entrou gente De diversos outros talentos Que antes disso Não deveriam ter tido Contato com RPG Por causa do live action Tiveram contato com RPG É você populariza Então você faz Essas pessoas para o hobby Essas pessoas Também podem consumir Um D&Dzinho Sim Podem consumir Outros tipos Estilos de jogos É Sim Muito bem Então a gente teve O lançamento Do vampiro Hacking Isso Lá em 2004 Isso Eu lembro É um polêmico Polêmico Eu lembro Eu lembro de vampiro Hacking Eu comprei o vampiro Hacking E o World of Darkness Que era um livro Separado Com as regras As regras específicas Para vampiro Estavam no outro livro Exato As regras de lobisomem Estavam em outro E por aí vai E a gente jogou Muito pouco Mas eu lembro Que o sistema De regras Estava mais legal Então É aí que é a polêmica O sistema Estava bom Mas eles mexeram No lore Isso Exatamente O que eles fazem Para lançar o Hacking Ao invés de eles continuarem A história Que é o que eu não gosto Os fãs de Hacking Me perdoem E eles não continuaram no lore Eles resetaram Para outra coisa Mas não é porque O Gehenna Era o fim do mundo Do zonfeiro Não é para ter mais lá Não É Depois dos anos 2000 Acabaram Todo mundo das trevas Ele tem aquela coisa Da destruição iminente Em algum momento As últimas noites A Gehenna A Gehenna é o fim Dos vampiros Então O Hacking Ele é outro lore É outra história Muita gente fala Que a quarta edição Do Vampiro à Máscara É A edição de 20 anos A edição comemorativa Que saiu em 2011 Eu não considero assim Por quê? Porque a edição de 20 anos Não foi um planejamento Da editora A edição de 20 anos Ela foi algo Feito meio que Pela comunidade Que não gostou Do Hacking E resolveu Continuar a história Do jeito dela Foi tipo Por É Vontade popular Assim Da galera que Se sentiu Órfão do jogo Ressuscitou Naquele lore Que a galera Tradicional E trouxeram Essa versão De 20 anos E o planejado Foi o Hacking Bom Aí a quinta edição Então finalmente Voltou Acho que foi lançada Ano passado A V5 Quinta edição De Vampiro à Máscara Pegaram as regras Mexeram em tudo Aí fizeram o creme de la creme Continuaram com o lore De Vampiro O lore resgatado lá Das primeiras edições Adaptaram para o mundo Pós anos 2000 Internet Tecnologia Smartphone Eu mudo depois Smartphone Isso Como que esse mundo evoluiu O que aconteceu Com a política Dos clãs De vampiro E com as outras Criaturas Do mundo das trevas E agora é esse O cenário que a gente está Na quinta edição De Vampiro à Máscara Exatamente Que vai vir para o Brasil também Está chegando no Brasil Pela Galápagos Sim Pela Galápagos A quinta edição Ela tem uma mecânica As regras estão melhores As histórias que o Reckin Então o Reckin já era bom Eles pegaram E consertaram várias coisas A mecânica de fome Do vampiro Do quinta edição É uma coisa que eu falo assim Eu queria ter inventado isso Porque ela é Ela encaixa Faz sentido É perfeita com o jogo E dá para modular É muito legal Vou mostrar o livro Para vocês Espera aí Mostra aí o livro Mostra aí Ó Esse aqui é o livro Nossa maravilha Nossa A gente já tem Desde o lançamento Quando lançou A gente comprou Inclusive essas fotinhos aqui A gente tirou foto Essa turma Essa turma É gente do livro E outra coisa bacana É o seguinte Esse livro aqui E até uma mudança Na postura das editoras Porque esse livro Eles resolveram Consultar a comunidade Então eles fizeram Um pay test público Com todo mundo O D&D fez isso também Sim Então assim Que garante um sucesso Na edição Você está vendendo Para a galera Que está comentando Então é um outro Tipo de postura É envolvimento Exatamente Bom Então agora A gente já falou De todas as edições De Vampira Máscara A gente quer fazer o que? Dar uma pincelada Ou seja Um gostinho Para vocês Do que efetivamente É o jogo Porque a gente vai entrar Nos detalhes Dos clãs O que é camarilho O que é o salá Tudo A gente vai entrar em detalhe Nos próximos vídeos Depois No futuro E vamos dar referências Musicais E de filmes Para você entrar No clima Do mundo das trevas De Vampira Máscara A primeira Eu acho que é a mais óbvia É a entrevista com o vampiro A gente já falou Que é um suco De anos 90 Então Entrevista com o vampiro É uma boa referência O que mais? Eu gosto do Da Rainha dos Condenados Rainha dos Condenados É ruim Mas é ruim Então o filme Ele é meio ruim Só que é uma das poucas referências Eu gosto É dureza Tem aquele Anjos da Noite Também Anjos da Noite Anjos da Noite Underworld Eu gosto também Tem gente que não gosta Mas deu tudo É um filme que teve Até onde eu sei Problemas Com a própria editora Que eles acharam Que estava parecido demais Eles não pagaram as coisas Tiveram que mudar roteiro Bom Blade Também não Talvez só pela temática Wesley Snipes Tem que entrar Pena que não tem nada Do 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 Nicolas Cage Blade Se você não usar Se você esqueceu o herói Que ele colocou Se você esqueceu O Blade E você vê Aquela discoteca Com o sangue Caindo Tem umas paradas Que é meio no clima Você consegue usar Alguma coisa Você sempre consegue usar Sim Ah vamos Vamos falar de coisa De Guilty Pleasure Guilty Pleasure True Blood Cara Eu vou falar de True Blood Acho que em todos os filmes Em todos Todos os vídeos Bom dia Deus Que grande é dureza E Crepúsculo E Crepúsculo Crepúsculo Não então Tem gente que gosta de Crepúsculo Eu não li nenhum livro De Crepúsculo Quem não Mas eu sei que tem gente Que gosta bastante Mas eu posso falar Posso falar Vai Eu acho que no último filme Que tem uma guerra Entre os vampiros Tem uma luta Essa estrela não ficou ruim não Porque assim É um dos poucos filmes Que eu vi Que você E sim eu vi Que você tem Poderes sendo utilizados O cara quebra o chão Não me odeio Ok Ok Vamos para a música Dá para ver? Eu vi Eu vi várias vezes Várias vezes? Eu gosto da cena Você tem que pensar melhor É Os convidados Não mas o No True Blood Você tem aquela O bar lá Do Eric Que tem a pen Eric? Eric Ah Do bonitão Do bonitão O Fangtasia É o nome dela É Fangtasia É legal Eu nunca vi o True Blood Sim Não True Blood É e é legal É legal O bar lá Dá um clima A Lívia só gosta De seriado Porque é de Zórica True Blood Em português Que é sangue verdadeiro É isso? Não traduziram É True Blood É bem legal Mas o pote O pote O pote do True Blood É legal O sangue vicia O sangue de vampiro vicia Ah se o humano tomar É de uma droga É droga Entendeu? É legal Porque tem uma Tem uma relaçãozinha Do sangue O sangue também pode Ter efeitos Ter efeitos variados Mais algum Filme aí Vamos de música Música? Eu falo até de Crepúsculo Tá Falo onde Nossa Não Música Nine Inch Nails Também suco de anos 90 Tudo que é industrial Gótico Punk Pós-punk Meio deprê Meio O meio atual Eu acho que Vocês podem Talvez não concordar comigo Mas acho que Muse leva bastante O clima Eu não sei Pode ser Pode ser Eu Que carência Dá uma nota Sete Para sua indicação Também é Rheinstein Rheinstein Aí sim Aí sim The Cure The Cure Silks e the Banshees Pode ser A gente tem que pensar Na nova geração De vampiros Entendeu? Nova geração De vampiros Ball House Ball House Leandro e Leonardo Amigos Amigos é uma boa referência Amigos é uma boa referência Vampira Máscara Brincadeira Uma dica Uma dica importante De música A trilha sonora Do Rainha dos Condenados O filme É uma nota 5 Passa na recuperação Mas a trilha sonora Do Rainha dos Condenados Do filme É incrível Pode usar Tem jogos também Que tem a ver Tem jogos que se passam No mundo das trevas Jogos de Vampira Máscara É, que são uma hora oficial Cara, são irados O primeiro que eu joguei Aquele Redemption Que eu gostei muito Não joguei o Bloodlines Mas dizem que é melhor ainda É que Inclusive O Redemption Não me lembro É melhor que Ages É na verdade Não, ele passa Ele passa os dois tempos Ele começa em Dark Ages Eu não joguei o Redemption Você enfrenta Uma série de desafios É com o Christopher, né? Ai, não lembro Qual era o protagonista Deve ser Esse Christopher Ele é do jogo Ele era tipo um templar Alguma coisa assim E aí Ele era um cavaleiro E aí Ele se transforma No vampiro ainda Na Idade das Trevas E aí dá uma zica Que ele entra em torpor E ele acorda Nos tempos modernos Ah, pode ser Até metade do jogo É medieval E até metade Nos tempos atual Assim a gente vai Demos nosso pontapé inicial Na série nova Exato Vamos agora Expandir esses assuntos Nos próximos vídeos Então Fique ligado Que a gente vai falar muito Pelo menos 84 episódios De Mundo das Trevas Aqui com o Boy E é isso Exatamente Agora então Na sequência desse vídeo De introdução A gente vai falar um pouquinho Sobre cada um dos RPGs Da linha Que faz parte Do Mundo das Trevas Exatamente Por quê? Porque o Mundo das Trevas Quando você vai jogar Vampiro Por exemplo Existe a interferência De coisas que acontecem Por exemplo No Lobisomem Outras criaturas à noite Outras criaturas Que podem se adentrar A sua aventura de vampiro Exatamente Então é importante Que vocês tenham uma noção geral De todos esses RPGs E das características deles Quais são essas criaturas Para que a gente consiga jogar Ou Vampiro Ou os outros jogos De uma forma mais intensa E mais completa Uh, é isso aí É isso aí, gente Até mais Tchau Beleza Gente, a gente falou De Vampire Diaries Eu não assisti Ainda bem Mas acho que a galera Você tem que trazer Vampire Diaries Para conversa Não, mas é só aí The Originals The Originals É o Vampire Diaries Fica aí É assim, a real Buffy, Buffy Meu Deus Buffy é irado Estamos falando de Angel Agora Angel Cara Spike Vamp Vamp é referência Você estava falando Daquela novela A novela É O Neila Porraca É um excelente Vampiro O Beijo do Vampiro Cara, você meteu no meio A torraca No vídeo A torraca Tá aí A torraca Não A torraca Eu não sei O que é A torraca É um excelente Eu soube